Estamos convencidos de que teremos no domingo o número suficiente para barrar o golpe e criar as condições para construir uma nova base de governo capaz de dar governabilidade no momento seguinte. Não estamos preocupados só com o domingo, estamos preocupados principalmente da estabilidade para o país. E vamos trabalhar para barrar o golpe de maneira absolutamente democrática, com uma base que na nossa avaliação hoje é superior a 200 votos e que está sendo trabalhada de maneira muito rigorosa e criteriosa pelas lideranças que atuam não apenas nos partidos, mas nos segmentos de interesse dentro da Câmara dos Deputados.